Sabe que é envolvente, a fumaça é sempre quente Só quero entrar na tua mente, quem fala tu é existente Aguenta e de frente, é concorrente Quem adora desse game, precisa pouco mais de tempo Talvez coisa do momento, fácil de medo Sabe que eu mudo o flow marulhé Sabe que eu faço ilusão e latim Pois é cara, eu só preciso de um tempo Pois é cara, eu só preciso de um tempo Mais de tempo, do momento Sabe que eu mudo o flow marulhé Faz ilusão e latim Não preciso de um tempo Yeah, 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 yeah Eu tô na tele Padre no gajo Eu tô louco demais Eu tô na tele Eu tô na tele Eu tô na tele Eu tô na tele Os cria de face Vivendo vida de shakers Toma milkshake Camisa da baby Do lado é só para a baby Acende o back Não fica mal crazy Abaixa o cap Cê que ele não raise Chama no insta Não faz até feite Costa uma capa Gente é feite Marineiro, eu gosto dos haters Parece criança só querem meu leite Valei mal, valei bem Quero andar de skate Só com fico nela Ela fala que sende Mano nem tente Tu não é inteligente Pra atender minha mente Falo até de fende Mas é o esotário Que sempre se rende MK grava o fame Pra nós ter mais dinheiro E ter um pouco de fame MK grava o fame Pra nós ter mais dinheiro E ter um pouco de fame